Oliver é um garoto autista que passa a se comunicar com um ser estranho por meio do seu celular e esse ser acaba indo atrás da sua mãe e do seu pai, oferecendo perigo para toda a família. Oi pessoal, esse aqui é mais um vídeo do canal Tomei um Susto, dessa vez analisando o filme A Maldição de Larry, conhecido em inglês com o nome de Come Play. Então se vocês quiserem saber mais sobre esse filme, continuem assistindo esse vídeo. A Maldição de Larry investe todo o seu foco nessa criança que é o Oliver e que ele parece uma pessoa sozinha, uma criança isolada mesmo e que a mãe parece que está fazendo o melhor para tentar fazer o menino se sentir em casa, se sentir bem de alguma forma, mas isso parece que não está dando muito certo. Então o garoto começa a estabelecer uma conexão com uma espécie de historinha que ele recebe no celular dele e que é um pouco sombria e esquisita, mas mesmo assim ele continua lendo e sendo atormentado por aquilo pouco a pouco. Não demora muito para que essa historinha no celular passe para outros eletrodomésticos com tela e o garoto comece a ver em vários lugares essa manifestação e também essa manifestação começa a aparecer de uma forma mais física ao redor dele. Tem alguns reflexos que aparecem aqui e ali, às vezes uma visão distante desse ser aparece lá fora, do lado de fora da casa, as luzes se apagam e acendem, então tem todos esses negocinhos ali típicos de filmes de terror que vão acontecendo ao redor do Oliver e se trata justamente dessa aparição que se comunica com ele, que se auto-intitula Larry. A mãe do garoto começa a perceber que tem alguma coisa estranha também e a gente entra nesse beabá de filme de terror básico, desses tipos de filme onde um fantasma está numa casa atormentando uma criança, então segue realmente esse passo a passo de filmes de horror clássicos com uma história que você sabe mais ou menos como ela vai se seguir e possivelmente você também vai saber como ela vai terminar. O diferencial aqui é fazer uma espécie de crítica a como a gente está fazendo as nossas crianças crescerem, como elas estão se comunicando por aí, o que elas estão aprendendo com os celulares, com os tablets, com os computadores, então o filme meio que entra um pouquinho nesse campo de fazer a gente refletir sobre como essas crianças estão sendo inseridas na tecnologia e se isso é saudável de alguma forma. Porém, o filme realiza isso de modo bobo em alguns momentos, eu não consegui entender a intenção com algumas cenas e também eu não consegui levar a sério alguns momentos dos personagens onde eles tentam se livrar do Larry quando o Larry está oferecendo perigo já para o Oliver e seus pais. Tem uma cena, por exemplo, que os pais quebram o tablet com um martelo e eu achei bem besta porque é uma cena que não foi muito bem executada, parece que eles são dois idiotinhas ali quebrando um tablet e é óbvio que aquele monstro não vai morrer ou desaparecer daquela forma, apenas destruindo um tablet, então eu levantei bastante a minha sobrancelha para essa cena. Esse negócio das luzes se acenderem, se apagarem, aparecem bastante no filme, eu achei que foi muito repetitivo, então eu torci também um pouco o meu nariz para todo esse componente do filme que é bastante martelado e ele infelizmente não surpreende ninguém. Como você pode ver, eu fiquei com um certo ranço desse filme sim, porque ele pega muitas coisas que são lugar comum e ele não faz questão de deixar aquilo interessante para a gente. É tudo simplesmente feito ali, mais ou menos numa ideia de tipo assim, se contentem com isso porque é isso aqui que a gente tem para hoje, foi isso aqui o melhor que a gente conseguiu pensar, é esse tipo de ideia que a gente conseguiu formular para deixar o Larry assustador, mas se você gosta de terror, você já deve ter visto isso feito de zilhões de formas possíveis em outros filmes anteriores. Então, para não me estender muito sobre A Maldição de Larry, vamos aqui para a parte de spoilers e se você não quiser saber spoilers sobre filme, pula para esse minuto aqui e vamos para o momento dan-dan-dan. No final do filme, a gente tem o grande confronto entre o Oliver, a mãe dele, a Sarah, contra o Larry. Então, eles tentam escapar do Larry quando ele realmente toma forma, toma corpo no mundo real. Eles fogem da casa, vão para um lugar longe de tecnologia, longe de telas, mas o Larry consegue alcançar eles e quer levar o Oliver de qualquer jeito para o mundo das telas. Esse é o grande objetivo do Larry, ele é um ser de solidão que foi formado pelo afastamento e pelo isolamento das pessoas. Ele veio justamente desse sentimento e ele quer levar o Oliver para o mundo de onde ele surgiu, porque ele quer cuidar do Oliver, ele quer ser amigo dele, ele entende a solidão do Oliver, portanto, ele quer levar ele para dentro do universo dele, que é justamente o universo das telas dos celulares, dos tablets, dos computadores. Então, ele vai fazer isso, mas tem uma coisa que aparece no caminho dele e é justamente a mãe do Oliver, a Sarah, que se oferece para ir no lugar do filho. O Larry, então, acaba levando a Sarah para dentro do universo dele, deixando o menino órfão de mãe. Só o que a gente tem no final é que a mãe do Oliver acaba se manifestando como um fantasma para o pequeno, servindo um pouco ali de companhia para o garoto e não abandonando ele mesmo estando morta. Bom, eu vou dar para esse filme duas estrelas. Eu não sei se eu estou sendo muito duro com a maldição de Larry, mas é porque realmente esse filme não apresentou ideias que realmente concatenassem direito. Eu não sei se teve uma aspiração de ser uma coisa e acabou saindo outra. Eu não sei realmente porque o filme não deixa claras suas ideias, se ele é uma crítica, se ele é uma tentativa de uma história dramática, se ele quer emocionar e criticar, porque ele não faz bem nenhuma dessas coisas. Além disso, ainda tem umas incoerências com o Larry que eu não entendi muito bem. Se ele pudesse fazer a pessoa ver toda a historinha, fazer a pessoa chegar à historinha do Larry toda de uma forma tão fácil, porque ele não fez isso desde o início? Mas se ele tem o poder de fazer as pessoas verem aquilo, então por que ele perde tanto tempo? Enfim, isso não fez sentido para mim. Ah, ainda me lembrei de mais uma coisa. O monstro do filme, o Larry, ele parece um pouco palermão em alguns momentos, e em outros ele aparece super rápido e ágil, então eu não entendi também essa outra coisa aí. Bom, gente, essa aqui foi a minha análise sobre A Maldição de Larry. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vão lá no Instagram do Tomei um Susto para saber de mais curiosidades sobre filmes de terror e de suspense, e continuem acompanhando aqui no canal do Tomei um Susto sobre outros lançamentos do terror e do suspense. Até o próximo susto. Tchau!